Finalmente chegava a grande final do Campeonato Carioca e com certeza pelo menos um dos candidatos ao título surpreendeu muita gente que acompanhou a partida na Band Sport nesse domingo dia 11 de novembro. Entravam em campo os campeões do primeiro e segundo turno e quem não conhecia a equipe adversária do poderoso Flamengo teve uma prova de que o título de time pequeno se limita ao nome da camisa que defende. Falando em título, de um lado o Flamengo, acostumado a levantar taças e que no dia anterior havia conquistado o segundo turno contra o rival Fluminense e do outro o Serra Macaense, considerado no primeiro turno junto com o Alaria a zebra da competição, mas que no segundo os feitos de ambas as equipes mostraram o contrário. Mas para que essa história não caísse no esquecimento, a equipe do Serra se preparou muito para o jogo e no último treino, dois dias antes da partida, Fialho deu as últimas instruções confiantes da vitória. Nosso time é tão bom quanto qualquer um dos dois que vai jogar manhã. Só que a gente tem que acreditar nisso. Só que eu acreditar nisso não é entrar achando que a gente vai ganhar. É entrar achando que a gente vai ganhar suado. Vai ser duro? Vai. Mas vamos ser campeão? Vamos. E para garantir que ninguém cansasse antes do tempo, a fisioterapeuta Natália e o preparador físico Daniel fizeram um excelente trabalho nos treinos. O título iria coroar a brilhante campanha do Flamengo, que vinha invicto a 18 jogos com a consistente equipe dirigida por Edson Henriquez e comandada pelo vitorioso técnico Marcos Fialho. E o presidente já não aguentava mais esperar. Há três dias eu nem cuido direito que eu tenho que fazer dentro da empresa só pensando nisso. Era final. Valia tudo. E para motivar ainda mais o time, Gandhi, treinador de goleiros do Serra que foi protagonista de um drama nacionalmente noticiado no Dia das Crianças em um shopping do Rio de Janeiro, fez questão de estar presente. Aconteceu isso aí, em relação a tudo, foi o pessoal que veio mais dar força, veio mais apoiar. E eu acho que seria uma forma de eu poder retribuir, chegar, estar aqui junto com eles, somando junto com eles, entendeu? Entrar dentro do campo junto com eles e, infelizmente, não poder jogar junto com eles. Mas a alma vai estar dentro do campo com eles, poder apoiar, dar esse incentivo. E se dependesse de Vrug e Thiaguinho, o Serra tinha todo o incentivo que precisava. Acho que a gente está preparado. Vai ser um jogo difícil, o time deles é muito bom. Mas todo mundo já se conhece nesse meio do futebol de sete, então a gente já sabe mais ou menos como é que ele joga. Vamos ver o que vai acontecer no jogo. A gente está super bem. Teve bastante tempo com o Marquinhos trabalhar, saia bastante jogada. A gente vai fazer tudo isso hoje no campo. Não adianta só ficar no treino, senão não resolve. E se você achava que o Serra ia marcar atrás, Marcos Fialho armou o time um pouco diferente. Em princípio, a marcação é em cima. O Marquinhos mudou hoje. A gente vai pra cima deles. Thiaguinho lembrou da final do primeiro turno, quando ele foi decisivo chutando a bola que Henrique Rocha completou pra levar o jogo pro shortout no último minuto de jogo. A gente podia repetir isso hoje, né? Se vier vai ser bom demais. É, nesse jogo a dobradinha não foi com Henrique Rocha, mas Thiaguinho foi decisivo mais uma vez no segundo tempo. Só que no primeiro, foi o Flamengo que atacou mais vezes. Mas com a marcação em cima do Serra, teve muita bola. O primeiro tempo terminou 0 a 0 e Marcos Fialho resumiu a etapa. Primeiro tempo muito difícil, duro, complicado, mas a gente conseguiu fazer um bom jogo, na minha visão. Acho que a gente conseguiu trabalhar bem a bola. Hoje a gente teve um pouquinho mais forte de bola. Acho que o segundo tempo vai ser a mesma coisa. A tônica vai ser a mesma. E acho que a gente tem uma boa chance aí. João Paulo, que quase completou o chute de Ariston, lamentou o lance. Uma arma da nossa equipe é sempre segundo pau ali. Então o professor pediu pra quem entrasse e ele ficasse atento. Infelizmente chega atrasado na bola, mas vai trabalhar e vamos ver se essa bola agora fica no tamanho. Uma das estrelas do Flamengo. Vitor Boleta se surpreendeu com a marcação no Serra. Hoje eles estão vindo uma característica um pouco diferente. Estão marcando nosso time em cima. Normalmente eles esperam um pouco mais e isso dificulta sair jogando. Estão tirando a marcação e estão aí oferecendo um chute de longa distância. Então eu costumo dar bons chutes fora. O próprio Daniel hoje entrou, o Alan. Os jogadores que chutam, o Wesley, tem que tirar proveito desse esquema de jogo deles que estão fechados pra tentar abrir o marcador pra ver se eles saem um pouquinho mais. No segundo tempo, foi o Serra que o levou mais perigo. Só que quem abriu o placar foi o Flamengo. Não foi o Boleta, nem o Daniel, muito menos o Alan. Quem botou o Flamengo na frente foi Magrão, num golaço de fora. Mas fiquem agora com a voz incansável do nosso boboa de ouro, Eusebio Santos. Perna esquerda correu, atrasou na entrada da área. Bolou, pra Magrão, driblou, clareou, pode queimar e Medomarco. Goooooooool! O Flamengo! Magrão! Magrão! Em comprensa de falta ensaiada, recebeu na entrada da área. De perna esquerda, combinando o aluno do goleiro Júnior. Não pode fazer nada, Magrão! Morreu pra galera! Perdeu um! Magrão seis! Serra Magrão, sincero! E o empate veio oito minutos depois, aos dezesseis minutos. Barulhos e calma fica difícil. Um remontou 2.0, outro 1.6. Aí o Serra procurou, maçaria, o desamento foi bem de medo, mas acabou. bikepitou! O que mais 3! Thiaguinho! 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 Camisa número cinco! Completando uma jogada dentro da área do Serra. Mais uma vez ele foi decisivo e com simplicidade falou sobre o gol. Bati o lateral para o Vruque, o Vruque deu no Marcelo no meio, o Marcelo achou o passe no Zé, o Zé estou errado, o intercabeça estava dentro da rede. Só que além de tiar game, o jogador também tinha muito crédito nesse empate. O Zé, que ele está voltando de uma lesão, ele ficou praticamente dois meses fazendo um tratamento intenso. Hoje ele já consegue fazer um trabalho mais contínuo, sem sentir tanta dor, às vezes ele sente um certo desconforto, devido mesmo a atividade, mas ele está preparado para jogar. Zé, que foi um dos melhores em campo no último treino, tinha a chance de ser um dos heróis do título, mas antes tinha que passar pela aflição da disputa de Churau. E quem estava na Arena Rio Futset naquele dia, escutou o grito dos guerreiros do Serra Macaense. Vamos ganhar, vamos ganhar, 1, 2, 3, 3, 4! Quem começou foi Vruck, desperdiçando sua cobrança. Em seguida veio o Alain, e foi apagando o sonho de campeão do Serra. Ronaldo deu um susto, mas manteve a chama acesa. Chumbinho foi tirar de Júnior, mas como diria o Thiaguinho, Júnior é pegador de churau de. E ele pegou mais um, e a bola beijou a trave antes de sair. 1 a 1 até Marcelinho colocar o Serra na frente. E Bruno Maia pediu calma pra torcida que apoiava o Serra. Agora era alternado, e Russinho foi pra cobrança com uma velocidade fora do comum, e acabou derrubado por Guilherme, que pela regra tinha que ser expulso, e o pênalti foi assinalado. Zé Renato foi pra cobrança, e mais uma vez botou o Serra na frente. E aí era a vez de magrão, que cada vez que vai pro shootout, tem uma emoção nova. E não foi diferente dessa vez. Agora era Nino, e com muita tranquilidade, driblou o Julinho, que entrou no lugar de Guilherme, e botou de novo o Serra na frente. Daniel também não deixou a desejar. Estava 4 a 4 quando o Juan fez o dele. E sim, Orelha deixou tudo empatado de novo. João Paulo tinha a tarefa de botar o Serra mais uma vez à frente. Mas o treinador de goleiros do Flamengo, Genésio, que também está inscrito como jogador, chamou a responsabilidade, e não decepcionou não. O Flamengo estava com uma das mãos na taça de campeão, e só dependia de Wesley pra erguer o tão esperado troféu. Mas quando o Júnior abre os braços, amigo, quase alcança de trave a trave. E foi com a palma da mão que ele deixou o presidente Edson respirar aliviado. Ariston colocou o Serra à frente do jogo de novo. E aí, depois de estar a um gol do título, o Flamengo se via de novo na situação contrária. E tudo estava nos pés de Thiago, que parou, olhou e colocou a bola. A torcida. Serra Macaense campeão do Campeonato Carioca 2012. Muito emoção, galera, vibrando. Até o final eles pensaram que ia acabar com a Flávia Maracanãs que está começando agora. Serra Macaense campeão de novo. A emoção é quando passa o filme na cabeça da gente. Nada teria começado sem o Rafael, meu filho, esse projeto todo há três anos atrás com o esportivo. A gente começou do nada, quando praticamente todos os times do campeonato já estavam montados. Mas eu acho que a união do grupo, o grupo focado, o trabalho que a gente fez nesses últimos cinco, seis meses, só podia coroar a gente. Foi um grande jogo, um jogo emocionante. Apesar do placar um a um, deixaram a gente chegar agora, vão ter que atuar a gente aí. No sentido de que é um grupo vencedor. Não tinha ninguém aqui pensando em outra coisa, que não fosse levar o título hoje pra casa. O que aconteceu? Aconteceu. Mas nessa história, o pé calibrado de Ariston, último batedor do Serra, deu uma ajudinha. Era uma responsabilidade grande, não só minha, como de todos os atletas. Mas a gente tava preparados e conseguimos cada um fazer o seu golzinho pra dar esse título pro Serra Macaense tão esperado. É uma vibração emocionante que só quem tá lá pra saber. E grande parte dessa emoção saiu daquela defesa decisiva no show-out de Wesley. O pegador de show-out, Ronaldo Júnior, eleito o melhor goleiro da competição, deu algumas dicas pra quem tá começando agora. Existe um segredo que o show-out, as pessoas falam igual o pênalti, que é a loteria, eu não acredito, né? Ele é mais competência e a probabilidade do jogador fazer é maior. O goleiro não tem responsabilidade de pegar, então a gente vai frio, vai calmo. Porque se entrar, entrou, mas a gente tá ali pra fazer o nosso papel. E a gente manter aquela base na frente, não escolher canto, é um diferencial. Esse é um dos segredos, é um. Se eu der todos aqui, aí vão ver. Os outros premiados foram Davi do Olaria, como artilheiro, e Magrão do Flamengo, como destaque do campeonato. Mas tá faltando ele, o comandante desse grande time. Montando uma comissão técnica como a nossa, é a junção perfeita do trabalho. Pra que cada um saiba o seu lugar. Ninguém quer aparecer mais do que o outro, essa é a grande diferença de um trabalho. Hoje a gente mostrou uma outra face do nosso chico. A gente sabe marcar em cima, a gente sabe jogar com a bola no pé. Isso é até bom pra gente acreditar mesmo na gente. É isso que a gente tenta fazer a cada jogo, surpreender, fazer uma coisa diferente, montar uma coisa nova dentro da partida. Um fato novo, pra que a gente possa surpreender. A gente surpreende assim, em postura, né? Uma meia pressão, uma meia quadra, um lozão, e a gente vai... E a gente vai indo. E pode ter certeza que por esse trabalho, Marquinhos, tem fãs bem próximos de você. Esse cara é do cacete. O cara conseguiu unir um grupo de operários, renegado de vários clubes aí, grandes, mas ele conseguiu reunir, botar a autoestima desses jogadores lá em cima e construir um grupo campeão. Quero agradecer também a todo o grupo, que foi maravilhoso. E o pessoal da Cigol, né, que nos motiva, né? Tá lá filmando, tá tirando foto, a gente quer aparecer bem na foto. Mas pra sair na foto do Cigol, tem que ter campeonato. E isso aí tá nas mãos de Márcio Carrete. Eu acho que a gente segue a missão de dever cumprido. Eu acho que a gente, ao longo desse tempo aí, vem conseguindo atender as expectativas. A gente cai com essa arena aqui, eu acho que a grande novidade do ano foi essa. O resultado, nada mais do que justo, de campo. Serra Macaense, uma novidade esse ano, de golsete. Foi campeão, merecidamente, no primeiro turno. E agora, sacou-se campeão da competição. Isso mostra um pouco do equilíbrio do campeonato aqui no Rio de Janeiro. Os grandes também, bem brilhantemente, representando o Rio de Janeiro em nível nacional. Vamos sediar agora o brasileiro, agora em dezembro, daqui a um mês. Claro que a gente quer muito mais, avançar muito mais a participação do CTV. A gente, aos poucos, tá conseguindo nossos passos. Isso é muito importante. Pro ano que vem, a gente tem um projeto muito maior, muito mais ousado. Obrigado a todos os praticantes, todos os atletas. Obrigado a todo mundo aí. A final contou também com a presença do secretário de esportes, Romário Galvão. Pra nós é a alegria e a felicidade de saber que uma nova modalidade de esporte que já agrega um conjunto enorme de participantes, de atletas, ela tá se desenvolvendo. E o resultado foi esse esforço conjunto, nós, a RioTur também, o conjunto da Prefeitura, que tá ajudando a essa modalidade. Aqui em especial, eu queria parabenizar o Zé de Moraes, porque é o seguinte, o Zé é um apaixonado por esse esporte. Esse esporte hoje tem a dimensão que tem, graças ao esforço do Zé de Moraes, um amante do esporte como um todo, mas um apaixonado fiel ao futebol de sete. É, mas dessa vez o Zé não pôde sair na foto de campeão, mas um dia tem que perder, né? É isso mesmo, final é isso, qualquer um pode sair vencedor, o Macaé é um ótimo time, a gente perdeu algumas oportunidades e eu só tenho, nesse momento aí, dizer que, claro que eu tô triste, mas parabenizar o campeão por essa vitória. O Serra Macaense comemorava o título inédito, e essa comemoração não acabou em pizza, mas a comidinha tava boa demais. Se pros jogadores o estrategista Marcos Fialha é o pinguim, pra gente é o técnico camaleano. Veja a escalação das equipes e os melhores momentos da partida na voz incansável de Eusébio Santos. Hoje tem decisão pra você do Campeonato Carioca de Futebol 7, Arena do Aterro do Flamengo, casa cheia, num domingo de sol, céu azul. E a galera comparecendo, marcando presença pra curtir a decisão, Flamengo e Serra Macaense. Serra Macaense campeão do primeiro turno, o Flamengo que ontem bateu o Fluminense no Fla-Flu, sensacional e tumultuado, decidindo hoje aqui o título do Campeonato Carioca de Futebol 7. Flamengo com direito a saída de bola, tá lá o jogador Vitor Boleta no comando, já com o pé na bola, ele que foi jogador do Vasco na gama e do Fluminense como profissional. Vai rolar a bola, Zajá, galera na expectativa. E esse gol vai contar a história do jogo pra você, rolou a bola. A saída foi dada pelo Flamengo, virada na direita. É o jogador que o Wesley tentava organizar contra-ateque, bateu na zaga. A bola vai pra fora. A bola atrasada agora pelo time do Serra Macaense, tenta na intermediária, tenta lançamento, rouba a bola, o Flamengo chega ali, Miquimba, na entrada da área, chutou pra fora, pela linha de fundo. Miquimba, jogador magrinho, canela fina e corre pra Dedéu e Pedro Henrique. E o artilheiro do Flamengo se demole pra ele, deixar ele jogar pra essa canhota, fica difícil pro goleiro. Deixadinho na sua intermediária, Serra Macaense. Olha a tabelinha, pediu bola, Rony lançado na canhota, esquiga esquerdo na área, cruzou e medou, defendeu, larga o goleiro, corta a zaga, corta a zaga. Chega completando o Marcelinho, capitão do time do Serra Macaense. Segue aí, José, viu? Tá certo, lá, canhota, emendou mal, Vitor Boleta, corta a zaga de qualquer maneira. A bola subiu, subiu e descaiu. A circula, pede aproximação dos companheiros, se deu bem, Mike na primeira, tentava Miquimba, a tabelinha foi feita, chutou, salvou o goleiro. Corta a zaga de qualquer maneira, corta a zaga. O goleiro Júnior tá dando conta do recado pelo Serra Macaense. Preparado pra cobrança, ali rolou, Daniel atrasou, virou na canhota, chutou pra fora, o Wesley tocando no cantinho. A bola foi pra fora, agora o jogador ali, vem buscar o jogo, o Vruque, Vruque virando na ponta direita, procurava o jogador ali, o Lucinho procurou, cruzou, bala pra fora, que susto, e a galera do Serra vibra atrás do gol. Ele vai na risca da divisória, vai chegando, deram confiança pra ele, clareou, chutou pra marcar, corta a zaga, olha a bola, subiu, vai entrar pra fora. Deu susto, o goleiro Guilherme, tava fora do gol. Mostrando firmeza o goleiro do Flamengo, olha o contra-ataque pro gol, na entrada da área clareou, e me dourou pra fora. Perdeu o gol, chumbiu, Pedro. As poucas vezes que conseguiram chegar no gol, teve agora uma chance claríssima de gol, e desperdiçou o chumbinho, Zé. Jogando com ela na intermediária, pindando o campo contra ele, clareou, chutou, pra fora. Júnior fez a defesa, hein, e o Pedro Henrique. O Guilherme chuta muito bem, tem que tomar muito cuidado com o chute dele à distância. Contra-ataque no time do Serra, uma caença e passa a ver no primeiro, o lance é bom, olha o carnaval, foi feito na meia, tentou derrubar, sobrou na meia, na entrada da área, clareou, emendou, Vruck pra fora. E o João Paulo de Carrinho completava a jogada, mas a bola foi pra fora, pra fora, andando, tocando bola. É Paulinho, Paulinho tosticando na esquerda pra Thiago, atrasando, clareou, chutou, defendeu o goleiro. Com firmeza pro Paulinho, atrasando mais ainda pro goleiro, pro jogador que é o João Mike, Mike, perdão. Olha a bola, sobra na entrada da área, clareou, sai o goleiro e defendeu o Júnior. Bico direito na área, atrasando bola, pressão do Flamengo, tenta agora na entrada da área, Paulinho, perna direita, clareou, chutou, defendeu o Júnior. No meio do gol, Pedro Henrique. Quando termina o primeiro tempo, aponta o juízo centro do gramado, Eusébio. Flamengo zero, Serra Macaense também zero. A galera tá animada pra decisão. Segundo tempo, começou, rolou a bola, a bola virada da direita, é pro domínio lá do jogador, Serra Macaense, atrasada, girou, olha a galera do Serra fazendo a festa. Passado na sua intermediária, tudo fechado, olha o chutaço, a bola vai pra fora, pra fora, pra fora, pela linha de fundo. Na direita, agora pra Mike, na ponta direita, ninguém trocou de perna, vai na entrada da área, trocou, de calcanhar, clareu, olha lá, e perdeu o Júnior, no meio do gol, Pedro. A queima roupa, chute difícil, vem em cima do goleiro. Trouxe, vida que segue, vida que segue, lançamento, olha o Megão, driblou, penetrou, chutou, e medou, defendeu o Júnior. A bola bateu no outro, ele pegou no susto, e já liga o contra-ataque. O Júnior não trabalha direitinho, já estaria 1x0 Flamengo. Olha o chuteço, a bola vai pra fora, Ronaldo, chutando no meio da rua. Ele na esquerda, correu, atrasou na entrada da área, rolou, pra Magrão, driblou, clareou, pode queimar, e me andou, marcou. Gol! O Flamengo! Magrão! Magrão! Em cobrança de falta, ensaiada, recebeu na entrada da área. De perna esquerda, fome na no ângulo do goleiro Júnior, no que não pode fazer nada, Magrão, correu pra galera! Mengão 1, Magrão 6. A bola não pisa na redonda, bate pelo alto, pra dentro da área, a bola subiu, o soco do goleiro Guilherme, boleta que domina, chutou de qualquer maneira, corta a zaga, esquina pra Marcelinho, o gol do time do Zé Ramacanense, vai chegando na entrada da área, olha o chutaço, defendeu! Guilherme! Que beleza de defesa, Pedro Henrique! Fruque! Esse que chuta muito bem, pega muito bem de canota, já é a segunda, que ele obriga o Guilherme a fazer bela defesa. Ainda boleta, cruzamento, virando bola, invertendo pelo Flamengo, passou pelo primeiro, e me andou, pra fora, pra fora, pela linha de fundo, o chute do Mike! O barulho de carro fica difícil, um é motor 2.0, outro 1.6. Olha o Serra, procurou o Marcelinho, cruzamento, perfeito, emenda, vai marcar a cor! Gol! O Serra marca esse! Tiaguinho, 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 camisa número 5, completando uma jogada dentro da área do Zé! Chega Niquimba, virando na direita pro jogador que é Vitor Boleta, atrasando mais ainda, é pra Magrão, passou pelo primeiro, e me andou, eeeeh! Perdeu o Júnior! Ataca com tudo o Flamengo, olha a jogadinha na entrada da Arelã pra Boleta, e me andou, bateu na zaga, a bola vai pra fora! E a cada corte da zaga, a galera vibra, vibra! O do Flamengo infesta com a decisão do Campeonato Carioca de Futebol 7, olha o chutaço, tordo completamente ali, dado pelo 17, a bola foi pra fora, a bola, vem com ela dominada, virando bola na entrada da área, a Alã emendou, bateu na zaga, o chute do Oni, olha o contra-tag, driblou primeiro, perdeu, sobrou, pegou o rebote, clareou, corta a zaga, corta a zaga, a bola sobra agora pro domínio do Mike, o Mike tenta sair jogando, o João Vítor dominou, o jogo tá parado, terminou! Terminou o jogo! Flamengo 1, Serra Macaense 1, autorizou, lá vai Vluc, colocou, defendeu, largou, chutou, caiu, desperdiçou o Pedro Henrique! Pois é, deu o rebote ali, ainda tentou dentro dos 5 segundos, mas estourou o tempo, e aí não deu, o Cruque é uma referência do seu time, isso não foi bom pro Serra, essa referência que abriria. Hábito posicionado, vou autorizar, lá vai Alã, perna esquerda, clareou, marcou! Gol! Do Flamengo! Alã 17, com rapidez e consciência, Pedro Henrique! Muita confiança, olhou, esperou, goleiro definir um canto, jogou no outro, Ronaldo, para o Serra Macaense, autoriza o hábito, correu, driblou, goleiro, pode marcar, vai marcar, vai marcar, marcou! Gol! Do Serra Macaense! Ronaldo! Numa pitada de sorte, a bola molhou na rede! Abaixo meio, autorizou, partiu pra bola, tentou, colocou, defendeu o Júnior, na trave! Na trave, Pedro! Esse goleiro, ele teve uma frieza, um homem de gelo, ele esperou, 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 ele teve que definir, jogou, ele foi lá, igual gato, deu um tapinho lá, ainda capricosamente, bateu na trave. Vai Marcelinho, para a cobrança, o árbitro posicionado, vai autorizar, partiu o Marcelinho, tentou, só o goleiro, vai marcar, marcou! goleiro, 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 do Flamengo! E mandou a galera, abaixar a bola, Pedro! É muita marra, é muita perna, para o jogador, ele ficou ali parado, olhando para a torcida. Autoriza o árbitro agora, russinho para o Serra, perna de dentro, que o seu goleiro do Iblô, caiu! Opa! É pênalti! Pedro Henrique, é com você, Pedro! Pênalti! Quando o jogador, faz falta, expulsa, expulsa, ele tem que expulsar, isso é a regra do 7 Society, no shortout, se o goleiro fizer falta, é pênalti, ele não pode mais agarrar, vai ter que outro goleiro, agarrar, e o jogador se machucou ali, parece que foi grave ali o lance, hein? É, rapaz, jogador russinho, preparado para a cobrança, Zé! O pulsante, perna direita, correu para a marca, para a marca, marcou! Gol! Zé! Número 11, ajoelhando, agradecendo ao Céu, autorizar, está lá o magrão, correu, perna e seda, colocou, saiu, marcou, está a trave, colocou, marcou! Gol! Magrão, 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 numa dose de sorte, bateu na trave, no rebote de perna esquerda, perna longa, o árbitro está lá, vai autorizar, Nino, partiu com a bola, tentou ser o goleiro, driblou, vai marcar, vai marcar, marcou! Gol! no Céu e a marca, esse Nino, camisa, número 3, driblando o goleiro, tocando na rede, vai Daniel, número 7, pelo Flamengo, autorizou, correu, deu o segundo toque, na bola, colocou, marcou! Gol! Do Flamengo! Daniel, com categoria e confiança, é Marlon agora, Marlon? Juan. Olha o Juan, correu, perna esquerda, colocou, marcou! Gol! Juan! Juan, número 6! Vai lá, agora, Senhorelli, correu, autorizou, vai marcar, marcou! Gol! Do Flamengo, Senhorelli, no cantinho, boa cobrança, Pedro Henrique. Boa cobrança, e você vai ficar rouco, porque ninguém perde mais pena. Tá rolando de tudo nesse campeonato, em Carioca, de futebol 7, João Paulo, partiu pra bola, seu goleiro de Blodee! É deu! Genésio! Sem palavras, Pedro Henrique! Parado o garoto Wesley para a cobrança, é decisão, correu, no segundo toque, ameaçou de Blodee! O Wesley cheio de perna! Tudo igual novamente, Eusébio! Espírito, eu sou Wesley, um churão, correu pra bola agora, de blu, goleiro, mamacá, mamacá, macô! Gol! Vai contigo, Eusébio! Olha na vai, Thiago, perna direita, colocou pra fora, pra fora! É campeão! Terminou! Terminou! O Serra Maca, esse é campeão, Carioca, de futebol 7! Desperdiçou a cobrança, o Thiago Isolando, e a equipe se gol no gramado, na melhor cobertura do campeonato Carioca, de futebol 7, o Serra Maca, esse é campeão, Pedro Henrique! Valeu, Eusébio, esse time que jogou com muita garra, ganhou o primeiro turno e veio pro segundo, mostrando que não foi sorte, mostrando que foi um trabalho de um planejamento, de toda uma dedicação, ou de compor uma equipe técnica com preparador físico, com fisioterapeuta, com preparador de goleiro.